Por ocasião do dia da consciência negra, gostaria de mandar uma saudação para os companheiros dos edis da minha cidade de Cajazeiras. Cajazeiras que tem essa responsabilidade com a cultura da Paraíba, a cidade que ensinou a Paraíba a ler e a cidade que tem o mais alto índice de estudantes habitando Cajazeiras. Eu queria felicitar a Câmara Municipal de Cajazeiras, seus vereadores e muito especialmente o vereador Rivelino, por essa iniciativa. Nós todos somos diferentes e devemos respeitar as nossas diferenças. Somos um povo formado pela diversidade, somos um povo formado de diversas raças e existe apenas a raça humana. Por isso, gostaria de saudar mais uma vez o povo de Cajazeiras por essa iniciativa de sua Câmara Municipal. Um abraço do seu conterrâneo, desembargador Ciro Dardar.